E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2022, tá rapaziada? Vamos falar dessa vez sobre esses rumores de um novo jogo, essa nova temporada vai se iniciar de informações e de fakes e de rumores e tudo mais, tá rapaziada? Então acho que agora vai começar a sair algumas informações, já que cada dia que passa se aproxima ainda mais o lançamento da versão 1.0, tá rapaziada? Eu tô lembrando, mano, quem puder deixar aquele like pra dar aquela fortalecida, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal. Então sempre é tempo, rapaziada, vamos que vamos, cara, antes daquele aviso básico, padrão, que esse vídeo tem um patrocínio oficial do OnFootball. Então se você não tem esse aplicativo, você tá perdendo muito tempo, cara, porque se você gosta de futebol, é quase uma obrigatoriedade você ter o OnFootball no seu celular, cara. Porque, mano, você torce pro time do coração, você curte assistir futebol, você curte ver os campeonatos mais famosos do mundo, inclusive os campeonatos que estão a todo vapor no momento, como o estadual, como o Champions League, Europa League, os campeonatos europeus, as ligas europeias estão em fase decisiva. Então, cara, se você não quer perder nada e tudo isso, e também saber de todas as transferências que ocorrem no mundo do futebol, mano, você tem que ter no OnFootball, cara. Nele você pode ter todas essas vantagens, assistir jogos ao vivo e muito mais. Então se você não tem esse aplicativo, baixe algo, porque, meu amigo, ele é de graça, cara. Clique aqui no primeiro link na descrição que você será redirecionado à página do download. E você me agradece mais tarde, cara, você agradece mais tarde. Final download, escute tudo que ele tem a oferecer e seja feliz, mano, seja feliz, cara. Agora vamos lá falar do OnFootball, tá, rapaziada? Que sim, como vocês sabem, normalmente, como a gente sempre trazia com mais frequência, tá, nos anos anteriores, esse ano sim, não é novidade pra ninguém que, não só o canal, não falo exclusivamente o canal, mas também a temporada do futebol tá muito fraca, né, rapaziada? Mas normalmente, como todos os anos, era comum chegar a essa data, próximo a abril e maio, e começarmos a ter as primeiras informações sobre o próximo game, as primeiras mesmo, que seriam mais baseadas em rumores, tá? Porque realmente poucas informações oficiais teríamos a essa altura do campeonato. E sim, agora é assim quando a gente deveria começar a receber as informações da próxima temporada do novo jogo, que vai sair em breve, tá ligado? Mas como vocês sabem, esse futebol não vai funcionar muito bem assim. Ele será um jogo contínuo, então não teremos recebendo em futebol 2023 ou em futebol 2024. Não, é o mesmo jogo que será atualizado por cima, tá, rapaziada? É isso que vai funcionar, todo mundo já sabia disso, né? Pelo menos, acho que a maioria de vocês já sabiam que iria funcionar dessa forma, então acredito eu não ser novidade pra ninguém, tá, galera? Então, sim, beleza, mano, vai ser um jogo contínuo. E agora? É, tem muitos humores falando que a Konami sim registrou um novo jogo chamado Pro Powerful, né, rapaziada? Powerful, que seria um novo jogo de futebol registrado por eles. E aparentemente, ninguém sabe se isso realmente procede ou não. É como é que vai funcionar, tem gente falando que a Konami desistiu do e-futebol pra substituir por esse novo jogo. Vamos aguardar pra ver como é que vai funcionar, tá, galera? Essa é a informação um pouco mais antiga que já saiu semana passada. E eu não havia trazido o vídeo aqui pro canal porque, sinceramente, mano, se eu ficar trazendo muito, muito só rumor, 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 a gente acaba não tendo nada concreto sobre o e-futebol, né, galera? Se eu ficar trazendo rumor sobre o novo jogo, sobre a nova DLC e tal, a gente acaba não tendo nada de concreto, né, cara? Então eu prefiro esperar pra ver, eu prefiro ainda esperar pra ver o que vai acontecer, tá, galera? Cara, eu não acho que a Konami esteja trabalhando no novo jogo de futebol, até porque não faz nem mais sentido, porque, cara, esse jogo é novo. Se eu for pra trabalhar no novo jogo de futebol, que suscite o PES, né, cara? Que suscite o PES, que traga as mesmas mecânicas e trabalhe em um jogo atualizado dele. Não um jogo completamente do zero, como fez com o próprio e-futebol, né, cara? Então não parece que, mais uma vez, viram por arriscar, mais uma vez botaram o deles na reta pra lançar uma nova franquia que ninguém sabe se vai ser ou não, tá ligado? Porque eles já lançaram o PES, o PES foi uma franquia renomada e duradoura por vários anos. O e-futebol veio pra fracassar, pra depois eles lançarem e arriscarem no mesmo ano uma outra franquia nova. Na minha cabeça, isso não faz muito sentido, né, cara? E ainda trabalhar em um jogo do zero, como fizeram com o e-futebol, vai ter a possibilidade de dar tudo errado novamente? Cara, se for pra trazer um novo jogo de futebol que não serve o futebol, que suscite o PES, né, cara? Que traga o PES 2021, que atualize ele, que melhore as mecânicas, que melhore a gameplay, os gráficos e ponto final. Não faz sentido trazer uma nova franquia do nada, né, rapaz? Porque se for trazer uma franquia aí, eu acho que a única possibilidade que eles têm de retomar parte do sucesso que eles tinham anteriormente, que já não era tanto, é trazendo o PES, né, rapaziada? Porque se na minha cabeça for pra trazer mais uma franquia nova, vai ser mais um fracasso atrás de fracasso, né, rapaziada? Então, cara, na minha cabeça não faz sentido eles lançarem uma nova franquia de futebol, pelo menos eu penso dessa forma, tá, rapaziada? Se for pra resgatar algum jogo ou trazer algum jogo diferente de futebol que traga mais um PES, pelo menos até, sei lá, trabalhar com o e-futebol de forma paralela, porque os dois eram jogos bem diferentes, querendo ou não. Um é um jogo, é... como é o nome? Eu esqueci, cara, mas free, tá ligado? Um jogo gratuito. Outro jogo é pago, tá ligado? Mas pra concorrer, ele bater de frente com o FIFA, pode deixar esse e-futebol bater de frente com o FL, jogos da mesma categoria, do mesmo estilo, mas, cara, lançar um outro jogo, uma outra franquia pra ter paralelo ao PES, ao e-futebol, não faz muito sentido, né, rapaziada? Porque aí você vai mostrar que mais um fracasso é que foi o e-futebol, aí ele tenta mais uma vez, aí pode ser mais um fracasso, talvez, não faz muito sentido, né, rapaziada? Eles ficaram trabalhando dessa forma. Isso é o que eu penso, mas de informação, realmente, ainda não temos muito, muita sobre esse assunto, tá, galera? E também, também é dito sobre muitas coisas, sobre que a versão 1.0, que é muito importante, mas eu vou trazer mais um vídeo, cara, pra falar sobre o e-futebol, tá, rapaziada? Mas sim, é dito também bastante sobre... é... versão 1.0, tá? E versão de testes também, isso é muito dito, cara. Mas após algumas pesquisas, mano, podemos perceber que algumas datas são apontadas, e isso a gente já tá vendo há muito tempo. Muitas datas são apontadas pra versão 1.0, muitas, cara. A galera tá apontando tanta data, mano, que nem eu sei mais se a gente pode confiar em alguma delas, tá ligado? Mas a data mais provável em si, rapaziada, não é data e não é dia em si, porque isso a gente tem, mano, sobrando pela internet, mas mais provável em si, eu diria pra vocês que deve ser pela reta final de abril, que agora estamos em março, né, cara? Então vai até final de abril, para a primeira metade de maio, tá, rapaziada? Então essa deve ser a data mais precisa para o lançamento da versão 1.0, tá, galera? Essa deve ser a data mais precisa para a versão 1.0 vir a ser lançada, tá? Então, basicamente, é isso. A gente não tem dia ainda e também estão falando que os playtests, playtestes do... e o fútbol deve estar rolando já no início de abril, né? Ou seja, hoje é dia já 21, se não me engano, é dia 21 ou dia 22. Deixa eu confirmar aqui, dia 21, rapaziada, é dia 21. E estão confirmando, sim, que é o Game Pass, o Game Pass não, o teste do eFootball deve estar rolando dia 9 de abril. Então, sim, já faltaria mais ou menos, mais ou menos, um pouco mais de duas semanas, né? Uns 18 dias para estar ocorrendo, 18, 19 dias para estar ocorrendo o game... O Game Test do eFootball, tá, galera? Da versão 1.0, lembrando, tá? Então, falaram... essa seria a data... rumor, que estariam falando que estaria rolando em Londres, na Inglaterra, que esses dias estariam sendo testada a versão 1.0, que aparentemente já parece se encontrar em estágio bem avançado, tá? E agora eles vão entrar na reta final de produção, depois irão fazer os testes finais, escolher o feedback das pessoas selecionadas a testarem para ver se é necessário fazer alguma modificação ou não. E, é claro, torcemos que essas pessoas, mesmo que recebam dinheiro da Konami e tal, isso é indiferente, tá ligado? Isso não é problema nosso, se a Konami vai dar dinheiro ou não para eles, mas que sejam sinceras, pelo bem do jogo, né, rapaz? Pelo melhor do eFootball, que sejam sinceras, que falem de fato o que acharam, que se achou ruim, fala que tá ruim, se achou bom, fala que tá bom, porque, cara, não adianta só porque a Konami tá pagando eles, eles elogiarem um jogo que lá dentro, lá no fundo deles, eles não acharam grande coisa, que eu acho que foi o que aconteceu no eFootball, no lançamento do eFootball oficial. Eu acho que, mano, as pessoas elogiaram, elogiaram, elogiaram que foram lá fazer o teste, mas lá no fundo mesmo, devem ter pensado, caralho, que jogo merda, né, mano? Então, esperamos que dessa vez, todos eles sejam sinceros, porque vai ser muito importante essa reta final de testes para termos, de fato, um jogo bom, né, rapaziada? Pra Konami não lançar mais uma vez e mais uma vez uma porcaria, pra depois tentar correr atrás do prejuízo e termos todos esses atrasos de lançamento de conteúdo, de times e de tudo mais. Você sabe que isso tudo implicou, por conta, também, dessas avaliações um pouco mentirosas, tá, rapaziada? As pessoas falam que tava tudo ótimo, tava tudo bom, chegou na hora do lançamento, o jogo tava uma porcaria, né, galera? Então, esperamos que dessa vez tudo ocorra completamente diferente. Mas, rapaziada, o vídeo eu te falei, espero que vocês tenham curtido. A gente falou um pouco sobre a versão 1.0, sobre coisas importantes que se diz a proposta sobre o eFootball. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, baixa o eFootball aqui no primeiro link da inscrição e também com você que não me segue na boia, cara, dá aquela moralzinha, segue aqui na boia, que também tá aqui na inscrição pra não perder mais nenhuma live que a gente traz lá, muito bacana, muito interessante. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E... Falou! 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 Falou!